Uau! Ok, parou! E moro oἈ noἶ? Giu-ha! A studies came from afterward, including Garbolaся, Time to 조심hancer, O que você faz? Você não vai fazer com a nossa grossa? Você não vai ficar muito bem? Vamos lá. Vamos comer água e a gente vai fazer com a sua grossa. Você vai fazer com a minha grossa. A nossa grossa é o que você faz? Assalamualaikum. Vamos lá. Gás virou? Olá, assalamualaikum. Gás virou? Bidão, não vai ficar com a minha grossa. O que é isso? Você vai fazer isso? Isso! Você vai fazer isso? Isso! E aí... Vão virar, você vai fazer isso? Isso, insha'Allah. A CIDADE NOVA Vamos dar a ser um vídeo aqui. Vamos! Iiha! Ahare! Por se, por se. Já está para isso? Não, não. Você não está para isso? Você me mandou isso? Não, não. Você não está para isso? Não, não. Você não está para mim? Não, eu não estou para mim. Eu não estou para mim. Você não está para mim? Você não está para mim? Não, nem usá para mim. Não, não, nem nas suas roupas. Eu posso ficar com Deus para mim. Você já está para mim a medir-nos e sem nada. Você está para mim? Eu não tenho para mim. Não sei para mim. Eu sei que você está prestando aqui. Ah, está toda a себя. Você está com um pouco que você conseguiu. Que isso você quer? Agora você vai fazer isso! Se você não tiver como os homens? Por que você não tem como os homens? Isso é um homem que faz o homem que faz com os homens! Mas a não tem mais os homens que houve em casa. Você faz com todos os homens poderos estão aqui. Vocês viram a ver com suas homens no meu homens. Se você pode falar de mim, você também pode falar de Deus. Sim, você vai fazer isso aqui. O que ele vai começar, então? A sua mão com você já está, não é? É time de criar uma mão com sua saúde? Só que como você já sabe, é, fazia de saber que o trabalho está muito durado. Queisma mas fazia isso. Aí você... Esse trabalho aprendido. Então, você fica acostumado. Então, você fica muito bem, eu estou indo a fazer isso. Badá! Diver, Blenda! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?